O povo em pleno, Deus é, e não havia amor Na ferrinha do céu, a nossa comida pela gente As pernas no caixão, as roupas no envelheciam Sacados ao terminal, pelo caminho que seguiam E Deus é esse, oh, que está coberto, oh, que fez o seu Morte e a igreja sempre E Deus é esse, oh, que está coberto, oh, que fez o seu Morte e a igreja sempre O povo em pleno, Deus é, e não havia amor O povo em pleno, Deus é, e não havia amor O povo em pleno, Deus é, e não havia amor Na ferrinha do céu, a nossa comida pela gente O povo em pleno, Deus é, e não havia amor O povo em pleno, Deus é, e não havia amor O povo em pleno, Deus é, e não havia amor Oh, que está coberto, oh, que fez o seu Morte e a igreja sempre O povo em pleno, Deus é, e não havia amor O povo em pleno, Deus é, e não havia amor O povo em pleno, Deus é, e não havia amor O povo em pleno, Deus é, e não havia amor O povo em pleno, Deus é, e não havia amor O povo em pleno, Deus é, e não havia amor O povo em pleno, Deus é, e não havia amor O povo em pleno, Deus é, e não havia amor O povo em pleno, Deus é, e não havia amor O povo em pleno, Deus é, e não havia amor O povo em pleno, Deus é, e não havia amor O povo em pleno, Deus é, e não havia amor O povo em pleno, Deus é, e não havia amor O povo em pleno, Deus é, e não havia amor Obrigado.